Com licença, esse lugar está ocupado? Nick, o que está fazendo aqui? Esse reino é apenas para... Eu fui nadar no Mar dos Lamentos, numa baita resaca. Ai, Nick. Não. Nick. Não. O importante é que estamos juntos aqui. Para todo o sempre. Isso é uma vantagem. O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui?